Mano, aproveitando, você começou o seu canal com o Shingeki, né? Sim, sim. Então, tipo, não começou o seu canal com o Shingeki, mas foi um dos marcos, junto com o Promised Land Leverland. Então, eu pensei, mano, o que eu faço de Shingeki? Mas aí, me veio uma ideazinha na cabeça. Tem um site, que ele é um site de versus. Foi bem parecido com o que eu fiz com o Tsuki, que eu fiz um versus de waifu, em que ele escolhia a melhor waifu. Só que, Atacão Titan é Atacão Titan. Atacão Titan não é anime de romance. A gente não quer ver romance, a gente quer ver morte. Morte de personagens. De graça. Então, vai ser um versus dos personagens de Atacão Titan, só que na situação de que o que você não escolher vai morrer na sua frente. Nossa, nossa. Ok? Que triste. A Carol fez um teste antes, bonitinho, ela matou todos os personagens bons do casting na primeira rodada. Mas vai ser o seguinte, esse site, ele joga um contra o outro. Então, pensa que o que você não escolher morre na sua frente, agonizando, tá? Nossa, nossa. Tem uns que eu até vou ficar feliz, na verdade. Senão, senão, senão... E funciona assim. Ele joga dois personagens e você escolhe. Tem, por exemplo, a Petra e o Dalio e Zachary, que eu nem lembro direito. Basicamente, eu tenho ninguém e ninguém. Começamos bem, botamos os dois figurantaços. Cara, pra mim pode morrer esse velho aí, já tá mais perto da morte mesmo. Mantenha a Petra, né? Já tem pouco tempo de tela, tadinha. Tadinha, pô. Acho que eu não sei, acho que eu mataria ele também. Ixi, e aí? Nossa, nossa. E agora? Já começou de sacanagem comigo, pô. Pegou pesado no começo, cara. Eu gosto muito, muito do Bertolt. Bertolt, 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 aonde, aonde, como escreve Bertolt? Me diga, Sonic, me diga como se escreve Bertolt? Sim, cara. Tá, cara, difícil porque... Quem você salva. Cara, eu já vi as consequências do Bertolt morrendo e ele agonizando é muito triste. Foi literalmente essa situação. Mas, pô, é a Mikasa é a Mikasa, cara. Não tem como. Não tem como. A patroa, eu... Desculpa, Bertolt, Bertolt, eu não sei escrever seu nome. Você vai morrer, eu não sei aonde fica o H do seu nome. Nossa, Bertolt. Nossa senhora. Vai, Mikasa, então. Mikasa, vai, é. Beleza. Eu lembro da cena dele agonizando dentro da boca do Titã. Gold? Eu nem lembro quem é o Gold, irmão. Ah, não, vai de Gold, vai de Gold. O que o Grisha é que morra, Grisha. Morra e sofra pelo que você fez com seus filhos. Pai ausente. Fechadão com o pai. O porão, hein. Sim. Maldito. Me deixou esperando por três temporadas pra ver um porão. E no final era uma cartinha. E uma injeção. Não quero, não quero morra. Agonizando. Você fez seus filhos passarem. Tal como o pai do Gon, tá? Ele, o pai do Gol e o pai do Shinji. Os três, assim, fechadão de ser pais ausentes. Morra, Grisha. Morra. Eu acho que é meio tarde falar isso, mas é... Obviamente vai ter spoiler, tá? O anime já acabou faz um tempo, então eu sinto muito. Vai ter spoiler agora. Agora não é nem mais vangar. Agora é spoiler do anime mesmo. Tá, então você escolhe pra salvar o coach. Quem é o coach mesmo? Eu não lembro dele. O coach é o irmão do Falco, cara. Que também morre. Explodindo de felicidade, vendo o irmão dele. Tá bom. Nossa senhora, tá. É um cachaceiro e outro cachaceiro. Cara, é porque... Tá, eu vou manter o Kenny porque o outro eu nem lembro direito. Eu lembro que ele é pingulso. Eu lembro que ele morre. É, também. O Kenny também. Ele não é do Levi Squad ou eu tô louco? Cara, eu acho que ele é um dos que na primeira temporada tomou ali um pisão da Anne, se eu não me engano. Ah. É. Pode ser. Então você mantém o Kenny? É, vai de Kenny, né? O Kenny era maneiraço. Não, ele era Ed, eu gostava dele. E no final ele era bonzinho, né? Tipo, ele... Ah, eu sou assim. Mas no final era personagem. Era o personagem dele. Ele era bonzinho e queria proteger o sobrinho. Ah, morra. Nossa. Não sei quem e a Kaya. Esse aqui é o que o cavalo come o capuz dele, não é? Nossa, eu não faço ideia desse cara aí, irmão. Eu lembro que o cavalo... O cavalo morde ele, eu acho. Não, ele não morre, mas o cavalo dá uma mordidinha nele. Eu acho. Eu acho que é o cara do cavalo. Como morre, eu não lembro. É. E essa daqui eu não faço ideia de quem é. Cara, a Kaya é a garota que a Sasha salva e depois a Gabi... Ela salva a Gabi e aí tem o negócio de, tipo, a Gabi se toca que a mina que a Gabi matou era a mina que salvou ela na infância. Aí, nossa, assim... Ah, eu lembro. Drama, dramalhão, tá? Eu gosto muito da Kaya. Eu gosto dela. É quando virou a chavinha da Sasha, do tipo, o que que eu tô fazendo? Não, a chave... A da Gabi, né? Porque a Sasha descansa em paz, junto com a Hebe Camargo. Então, como é que você salva? Vou salvar a Kaya. Pela pouca relevância a mais. Ok, ok. Nossa. Ah, cara, a Carla... É porque a Carla precisava morrer pro anime acontecer, né? Não tinha como. O Nion Copom é gente fina, pô. Só queria o bem do povo. Só queria o bem do povo. Gosto dele, gosto dele. Pô, quando eu vi que ele poderia morrer, eu fiquei muito triste. Porque quando começou a última season, eu cheguei numa conclusão de que... Tá, agora o autor vai matar todo mundo. Vai ser um por um. Ele vai matar todo mundo desnecessariamente. Igual, sei lá, o... Como é que é o nome daquele anime lá? Que é tipo Game of Thrones, os animes que o pessoal fala. Ah, o Akame Gakill. A Akame Gakill. Vai ser que nem o Akame Gakill. Vai começar a matar um por um sem a menor necessidade. Eu achei que ia ser a mesma coisa nessa última temporada. Mas com certeza ele não mataria o Levi, tal como não matou, porque vende muito boneco, né? Então não pode, não pode. Um que, tadinho, tá fazendo hora extra aí, só queria morrer há um tempo, é o Reiner também. Tadinho, não se foi. Lamento muito. Sei que queria descansar em paz, mas tá aí, ó. Reiner e Silvio Santos, fechadão em fazer hora extra, tá? Tô, tô ansioso. Quando é que vai lançar o boneco do Levi da última temporada? Ele cadeirante todo enfaixado, cego de um olho. Cosplay de Matheus Sul. Salva o União.com. Salva, salva ele. União com o Pão. Grande. Nossa! Nossa, e agora? Aí pegou. Cara, eu gosto muito do Porco, mas o maldito me trouxe a pensão do Enzo. Então morra, Melo. Morra. Falco, eu te amo e você é o meu personagem preferido. Obrigado. Ele é muito bom, eu gosto muito do Falco também. Nossa, eu também, cara. Eu amo, eu amo. Morra a pensão do Enzo. Morra, já foi tarde. Nossa, dois randolas. Quem é quem? O pai da Sasha e uma... A mina que... Da polícia? É, ela é da polícia. E ela... Não sei se ela era afim da Anne ou do Armin. Ela é louca. Ela falava com pedra. Então... Cara, eu vou... Eu vou no pai da Sasha porque... Ele tinha sotaque, ele era engraçado. Ele era caipira. É mineiro. Vai nele. Então, ok, ok, ok. Nossa. Uau, fanboy e tchan-tchan. Pepe e neném. Quem são? Morto um, morto dois. Mano. Qual dos dois cadáveres você acha mais relevante? Que ideia de quem são. Eu vou no Jimin ali do BTS porque o nome dele é mais legal. Qual é o Jin? Ah, esse. É, o Jin ali, ó. Beleza. O outro maluco parece uma pera, irmão. Nossa, criança que morre no começo do episódio. Episódioada ou o pinguço favorito de todos nós? O Hannes, calma. Melhor de todos, cara. Ele chegando... Não, Eren. Eu vou te salvar. Eu vou salvar sua mãe. Eu vou salvar a Mikasa. Ih, rapaziada, deu merda, o Titã é muito grande, vambora. Essa cena é muito... Ah, eu fiquei muito triste com a morte dele. É, não, o dele... Nossa, a dele foi muito triste, cara. Eu chorei, eu chorei, real. E quando ele apareceu, eu já senti... Ah, ele vai. Ele vai, ele não vai. É, quando ele volta naquele momento com o Titã de novo e tal, eu falo... Ah, não. Já era. Não, não vai ser o arco de redenção dele. Ele só vai de Vasco mesmo. Ai, nossa. Também salvaria ele. Muito tristinho. Ihhh. E aí? Nossa. Tá de sacanagem esse site comigo, cara. Mano... Os dois loirinhos da série. É, é o casal. Eu vou matar o casal, cara. O único casal que foi pra frente. Eu vou dar a minha opinião polêmica aqui. Diga, diga. Armin era pra ter morrido pro... Nossa, não mesmo, não mesmo. Tchau, gente. Obrigado por quem participou da live. Essa foi minha participação. Mano, o Armin, ele... Eu consigo gostar mais dele do que eu gosto do Falco. Ele é o meu personagem preferido da obra inteira, cara. Ele é muito, muito, muito maneiro. Cara, eu fiquei muito brabo. Porque quando eu vi... Quando eu vi que o Armin tava vivo... E aí, trouxeram o Armin carbonizado. Ou pelo contrário, não lembro. Eu fiquei... Mano... Mano... Eu sei que o Erwin não é um anjo, tá ligado? Mas... Pô... Sei lá, mano. Eu gosto. Ele queria ver o Mário. Eu entendo ele, cara. Morar no Rio de Janeiro é difícil. A gente... Ele é um trabalhador. O cara pega a ponte Rio e Niterói. O sonho dele era andar de barca aí pra paquetar. Entendo o meu parceiro Armin, tá ligado? Cara... Mas eu entendi, tá? Eu entendi o simbolismo de deixar o Irwin descansar. É, então... Que ele já tinha... Ele desistiu do sonho dele. Não queriam trazer ele de volta pro inferno, que seria trazer ele de volta. Pensa em todo inferno que ele ia passar, tá ligado? É, tava fazendo hora extra. Era pra estar morto há muito tempo, já. Já viam muito companheiro morrer, mas eu fiquei muito triste. Não, o que me deixa mais triste foi ele não vendo as teorias do pai se concretizar. Sim, isso que me pegou, tá ligado? Mas... Mano... Foi com o Hebe Camargo e tá lá em paz. E cara... Mas é entre esses dois. É, eu vou, eu vou de Armin, gosto da Anne, entendo o valor dela, mas com Armin não tem como, cara. Não tem como. Meu medo, tá? Pegar Armin e Falco na próxima rodada. Isso. Nossa. Nossa, eu tenho minha opinião já, viu? Cara, a Zofia, ela é meio pombo, né? Ela é pisoteada. Então... Não sei se é ela que morre com a pedra, ou o outro é pisoteado, sei lá. É mais difícil saber quem morre, todo mundo morre. É, é Falco e as crianças. As crianças se foram, ficou só o Falco. E o outro é o cara que gritava, não era? Era o cara que queria matar o Eren no momento que ele se tornou ativado dentro da muralha. Isso, isso. Dos canhão, dos canhão. Explode, explode! Ah, eu ia matar a Zofia, mas esse cara é babaca, que morra. Vai, Zofia, vou te deixar durar mais um pouquinho. Eu ia dizer isso, essa é a minha opinião também. Não importa quem estaria contra esse cara, eu quero que esse cara morra. Sim, é, ele foi babaca. Nossa, nossa. Ah, não, aquele cara ali, ele é babacão, lembrei dele agora. Eu nem lembro dele, sinceramente. Cara, ele era um... Ah, o da polícia! Isso, ele mesmo, que ficava... Não range, não tem nada de armado, a polícia confia nos porcos. Os porcos? Não, pô. A Emir também é outra, assim, de que eu não gosto não. Digo mesmo... Ai, que ela sofreu muito. Eu não consigo entender, cara. Tinguê que veio e normalizou, tentou ali dar uma norma... Tipo, eu entendi que ela sofria de síndrome de Estocolmo. É. Mas, cara, que síndrome de Estocolmo demorada, hein? Cara, é, não, pô, essa daí, nossa. E ficou lá brincando de castelinho de areia, de... E aí é uma anidade que pague pela síndrome de Estocolmo dela. Não gosto de você, Emir, mas entre esse maldito da polícia, passa a Emir. Daqui a pouco a gente mata ela. Vamos fazer o que o anime era pra ter feito. Nossa, os dois que... É, então, tipo, um é figurantaço, e o outro, essa mina aí, ela particularmente, eu lembro dela, porque esse cabelo dela tem uma imagem muito sugestiva. Isso parece muito outra coisa. Exatamente. Por isso eu lembro dela. Eu lembro que quando eu vi ela no anime, eu vi essa cabecinha dela, eu falei, irmão, o que é isso? Ela morre antes do Eren perder um braço e ser engolido na primeira temporada, se não me engano. É um dos que morre lá na primeira... Uma das primeiras que, tipo... Uma das primeiras que tem, tipo, agora iremos combater os titãs, estamos treinados. Morre um, morre dois, morre três, Eren perde braço. Sim. E, cara, ela é uma personagem que, depois que você vê ela desse jeito, você não consegue desver. Vou passar a mina. Passa ela, tadinho. Acho que o Thomas fez mais que ela. Ah, Thomas... Thomas... Ah, e aí? Ah, calma. O cara bota figurante com figurante, personagem importante com personagem importante. Então, então... Cara... Nossa, tá. É... Difícil, cara, porque o Jean é cara de cavalo, gosto muito dele e tal, tem o arco de redenção, achava ele um saco, mas... Aprendi a gostar dele. Mas, pô, o Erwin é gente fina, mano. O Erwin... Vou poupar o Erwin, porque daqui a pouco ele morre mesmo. Então, vou manter ele um pouquinho aí. Mas... Oh... Eu gostava muito do Erwin. É, não, cara, ele é legal. O discurso dele é absurdo, irmão. O discurso dele é papo de levar pra vida, tá ligado? Então... Nossa, nossa, nossa. Erwin pode ficar, hein? Vocês vão morrer aqui agora. Nossa! Cara... Na verdade, não tem dúvida não. Niccolo pode passar. Esse cara aí é do exército, é porco fardado. Mas ele não ajuda eles lá no... Depois ele fica do bem, papapá e não sei o que. Mas, mano, o Niccolo é o Sandy, mano. Ele é o Sandy de One Piece. Ele cozinha pra rapaziada eu comer, tá ligado? Ele é o marido da Sasha. Ele vai no enterro dela e chora. Eu gosto dele. Eu gosto. Mas daqui a pouco eu mato ele pra acompanhar a Sasha. Pode ver. Boa! Muito bom! Erwin! Erwin Eegar versus Figurante 7. Nossa, realmente. Realmente, quem será? Figurante que colapsa em desespero com 5 segundos de tela. Cara... Tanto que a foto é ele chorando. Eu nem faço ideia de quem é isso. Eu acho que, se não me engano... Ele é um dos poucos que sobra do primeiro... Primeiro... Primeiro tentado a retomada da cidade lá, que depois que todo mundo morre, eu acho que... Não, ele é um dos que entrega o braço de volta do cara lá. Eu acho que... Não sei. Tipo, ele... Eu acho que... Não lembro. Eu acho que ele tá lá no castelo, quando tá todo mundo sem gás, se não me engano. Nem lembro. Nem lembro desse cara aí. É, ele nem tem o símbolo da Asas da Liberdade. Isso daí deve aparecer no episódio 1. Tá ligado? Pois é. Enfim, cara. Vamos passar o Eren, mesmo que ele esteja igual o Edward de Crepúsculo nessa foto. Meu Deus! O filho do comerciante e o... É, sim. Simplesmente, assim. O Gelgar. É quase um Gengar. Cara, eu gosto... Eu gosto do filho do cara porque... Eu gosto do plano que eles armaram e tal. Ali da reportagem e tal. E eu lembro dele, né? Já o outro ali... Eu gosto dele porque ele é minimamente relevante. Sim, então... Pode passar. Ok. Nossa. 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 Tem nem dúvida, cara. Esse cara aí, ele até fica legalzinho depois, não é? Ele é o que se junta... E morre. Pra tropa. É, morrer todo mundo morre. Ele é o... Ele morre na investida do Irving. Ah, é? Ah, é. Eu acho que ele se junta com o pessoal. Ele é o que... Ele é o que... Ele é o que fala... Troca de lado. Não, eu vou sair da polícia... Isso. E vou aí pra ajudar eles porque a polícia não faz nada. A polícia é horrível. É. Chegou lá, morreu na primeira... Sim. E o Kone, mano, eu gosto do Kone. Eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu acho o personagem engraçado. A burrice dele me encanta. Me desfico. Eu fiquei surpreso que ele sobreviveu até o final, sinceramente. Sim, é. Eu também fiquei surpreso. Eu achei que ele fosse durar tanto. Mas é. Eu achei que... Se pá, ele ia no lugar da Sasha. Porque dizem que... Ai, a Sasha morreu pra mostrar que acabou o humor do anime. Mataram um alívio Kone cômico pra mostrar que agora é só desgraça. Mas a Sasha era muito menos engraçada do que o Kone. O Kone era muito mais engraçado. A piada da Sasha era batata. Sim, é. Tipo, ah... Não. O Kone era bem melhor. Batata e carne. Eu gosto do Kone. Kone pode passar. Kone é bom. Kone é bom. História ou... Mano do exército do Eren aleatório com o nome de Samuel Link Jackson. Samuel. Samuel. Samuel L. Jackson. É sério isso? Isso é de propósito. Não é possível. Esse daí... É, história, né? Obviamente. Esse nome nem existe, irmão. Nunca vi... Nunca vi um Gustavo em Shingeki. Nunca vi um Rodrigo. Nunca vi um Roberto. Não. Nossa, tá. Tá, aí. Bom, eu tenho uma opinião fácil aqui. Cara, eu sei. Todo mundo ama a Ranji. Todo mundo, assim. Todo mundo, ai, a Ranji. Eu entendo todos os fãs. Mas, cara, o Zeke só queria uma família, irmão. Ele só queria um abracinho de um pai. Uma broderagem de um irmão. Não. Um irmão. É. Ele só queria família, cara. Ele só queria. Então, cara, eu tenho empatia demais pelo Zeke. Eu gosto da Ranji e tal. Mas eu acho que a morte dela naquele momento foi importante. Já o Zeke, por mim, ele podia ter ficado vivo o resto do anime. Ele não precisava morrer no final, não. Sabe qual é a minha cena favorita do anime? Qual? O Levi cortando ele em dois, desgraçado. Morra, Zeke! Não! Morra! Tadinho, tadinho. Você carregou rancor. Você não pode guardar. Carreguei, carreguei, carreguei. Ele matou o Irving na minha frente. Ele, ele, ele... Mano, a cena do Levi cortando ele, logo após a morte do Irving, é a melhor cena do anime inteiro, junto com ele. Ele acabando com o bestial é, obviamente, uma das melhores. Nossa, é a melhor cena do anime. É a melhor, melhor, melhor. Mas ela, sim, te dá muita satisfação. Ele com ódio, tá ligado? Sim! Sim! É absurdo. E aí, quando ele fugiu... Ai, doeu, doeu. Cara, essa cena é absurda. Ela dublada também é muito boa, nossa. O San Gregorio que faz o Levi, nossa, ele manda demais, moleque. Nossa! É absurdo, é absurdo. Essa, sim, é uma das melhores cenas do anime e uma das melhores cenas de anime também. Sim. Fácil, fácil, fácil. Mas, é porque a gente tem ódio do Zeke, principalmente depois que ele mata todo mundo. Depois que você começa a entender o lado dele e entra na mente do palhaço, tu pega uma empatia, cara. Sim. Eu acabei, eu acabei entendendo o lado dele. Ele é vítima, tá ligado? Eu entendo, eu entendo. Mas naquele momento, quando rolou aquela cena e ele saiu vivo, já era, já era. Foi, tipo, naquele momento, eu acho que eu nunca me senti tão frustrado assim, não me lembro de nenhuma frustração que chegou nesse nível que eu fiquei nesse dia, sabe? O Levi olhando e falando, espera, não, eu prometi, tá ligado? Tipo, eu nunca me senti tão frustrado assim com o anime, eu acho, e ali já era. Mesmo conhecendo toda a história, eu esperei ansiosamente que o autor não ia me decepcionar e deixar o Levi matar ele. E quando aconteceu aquilo na última temporada, dele sair pra fora, e aí tudo se acalmar, eu pensei, cara, tá, é isso, não vai acontecer nada. Ele vai sair vivo, ele vai ficar bonzinho de última hora, desistiu. Aí quando o Levi passa cortando ele, nossa senhora, o Levi todo ferrado, manco, tetraplégico, pulou lá de cima pra cortar o maluco em dois. Ele se sente que ele tá, sabe, vingando o Erwin. Muito satisfatório, muito satisfatório, nossa senhora. Ai, mas sei lá, eu peguei empatia pelo Zeke por conta que, pô, mano, é tudo culpa do Grisha, cara. É, tudo culpa do Grisha, mas é que sei lá, pode ser culpa de quem quiser. É, o Shingeki ensinou que toda história tem dois lados e seu sentimento se molda dependendo do ângulo que você olha. Exato, exatamente. Desculpa, tá muito enfiado o ângulo que eu olhei. Mas, mas vou salvar o Zeke, porque é isso, é a minha opinião e eu sou o Dio aqui. É a minha palavra final que salve o Zeke. Tomara que eu escorregue o mal, Zeke. Tá, tu vai salvar o Zeke, beleza. Vou, vou. Eu sei que dói seu coração, mas... Dói. Vou te bloquear amanhã, tá? Marco, tadinho. Tadinho. Morreu meio a meio, nosso, nosso querido traquinas aí. Mas, assim, sei que já falei muito mal da Gabi no meu canal, mas ela sempre foi uma personagem que eu gostei. Era pura e unicamente pelo personagem do Matoso. Sempre entendi o lado da Gabi e, cara, ela sofreu tanto quanto a Juliette. Amo você, Gabi Brown, pode salvá-la. Eu, eu, a minha opinião da Gabi é que ela tem, é a mesma que eu, eu tinha um pouco de ódio, mas ela, eu tive, consegui ter mais redenção por ela, por ser uma criança ainda. Uhum. Eu acho que quando, quando ainda é uma criança, é que a Carol bota a criança em forno. A Carol ser criança é debuff. É mais fácil ela ter ódio de criança do que de adulto. Ela ama o Zeke. Eu amo o Zeke. Ela ama o Zeke, possivelmente por ele ter voz do Dio. Mas, a Gabi, ela odeia. Eu, ao contrário, tá ligado? A Gabi, eu consigo ter um pouco mais de empatia porque ela ainda é uma criança, sei lá. Eu acho que criança é mais fácil ser empático, eu acho. É, criança faz bosta. Criança, adolescente, faz bosta. Exato. É, e por que que tem? Mata uma pessoazinha ali, dá um tiro na cabeça de outra. Nossa, passa esse cara aí. Morre, morre. Flock maldito. Morra, Flock, morra. Nem sei quem é esse cara, mas, nossa, irmão, eu lembro até hoje no episódio quando o Flock volta, assim, volta da água sangrando. Eu falei, não, como? Como? Por que ele não morreu logo, cara? O cara arrastado no barco. Sim, cara. Mano, eu achei isso muito bizarro, cara, com o Mastin. Nossa, nossa, desgraçado. Mano, é difícil de eu odiar personagens em animes, mas esse maluco, ele conseguiu ter o meu ódio, cara. Maldito. Cara, nossa, nossa, nossa. Também. Acho que esse cara morre na torre. É, sei lá, deve ser um que morreu na explosão do blindado. Ah, cara, eu vou votar na Dina porque ela era inocente. Só foi vítima do manipulador Grisha Yeager. Quem é essa mesmo? Sei lá, é por isso que eu votei na Dina. Sei lá também. É, deve ser do time do Levi. Essas árvores com essa cor me lembram a segunda temporada e me lembram o Levi comandando as coisas. Me lembra, essa cena me lembra a Annie, exatamente. Me lembra lá do que é Annie Titã. Então, sim. Os dois com insônia. O maluco lá que treinou ele, se não me engano. Ou o cara lá do final que quase atirou em todo mundo. Vamos de treinador, né, pô. Ah, não culpo ele. Se eu fizesse as pazes com alguém e eles virassem Titã um segundo depois, eu também desconfiaria. Mas a criança voltou pra me perseguir? O menino do Habibs? Eu acho que são dois. Ah, então você agora... São irmãos. O menino do Habibs porque o outro é o religioso lá, que vai ocultar por causa da igreja. Morra a igreja, vamos salvar o Habibs. Eu prefiro espirra do que ir pra igreja. Tá aí, ó. É isso, é isso. Todas as avós agora desligaram a TV nesse exato momento com a fala do Matoso. Que a igreja de atacar com o Titan não é um bom exemplo. Sim. Definitivamente. Emyr ou figurante que morre, se não me engano? Tadinha. Na pedrada. Junto com a Sofia. Ou é na pedrada ou na pisadinha. Mas, mano... A Emyr porque... Tadinha, né? Sofreu, sofreu. Eu nem senti amor de das crianças porque era o Eren matando todo mundo. Eu me senti muito satisfatório com o Eren matando todo mundo. Ah, não. Então nem deu pra sentir a dor da... Tipo, eu tava mais... Isso, Marleyano. Morra, Marleyano. Esmague ele. Passou as crianças ali, eu nem senti. Passou o trauma da Gabi e do Falco, eu nem senti. Porque eu ainda tava muito feliz com os Marleyano indo de base. Vai na Emyr? Vou na Emyr, vou na Emyr. Vou sofrer hater, mas eu não gosto da Sasha. Ela é pura e unicamente batata. A piada da personagem se resume em batata e carne. Vai salvar o Renan igual eu. Vai salvar o depressivo? Vou salvar o Renan. Eu amo ele. Ele acha um personagem muito bem desenvolvido. Sei que ele só queria morrer, mas eu não vou te permitir. Se eu fosse o Isayama, também ia manter você fazendo hora extra aqui. Nossa senhora, mano. Ele é o Erwin que não morreu basicamente. Ele ali... Mano, olha a cara dele de trabalhador mal pago. A cara dele de CLT que pega metrô todo dia em São Paulo. Desce ali na Tietê, cara. Tadinho. Eu acho que a quantidade de vezes que no anime ele falou que só queria morrer... Sim. Tem mais tempo de tela do que o Cone, pô. Tanto que ele fala que quer morrer... Tadinho. Mas, pô, eu gosto muito do Renan. Gosto muito dele. Ah, eu gostei muito da cena do Eren encontrando com ele lá. O Eren com a mão cortada e desesperado na frente do Eren. Eu fiquei, e aí? E aí, meu irmão? Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Meu mano, o Reinaldo só queria o bem de todos. Tadinho, esquizofrênico. Mano, é difícil porque um lado é a pensão do Enzo e o outro é o Megamente. O maluco que dá discurso numa muralha de 20 metros de altura que ninguém tá escutando? É, é ele mesmo. Ou a moça que... É a pensão do Enzo. A mãe do Enzo. Vou na mãe do Enzo. Vou manter a mãe do Enzo. O Rayo Pocô. O Rayo Pocô. Só é conhecida pelo Rayo Pocô, mais nada. Mais famoso que o Rayo Pocô é o Galiard paga a pensão do Enzo. Pode, pode passar a pensão do Enzo. Quero que ela tenha uma morte lenta daqui a pouco. Nossa! Difícil esse, hein? É, difícil, hein? Obviamente eu vou passar o Willity, óbvio. Tá ligado? Levi, Levizão, cara. A morte dele é muito satisfatória também. Ele no discurso é uma das cenas mais icônicas. Cara, eu odeio a Yelena. Eu odeio a Yelena também. Acho o Coringa, Joker, do anime. Pode passar a Louise aí. A Louise... Ah, a Louise é a mina que se inspira na Mikasa, pô. A Louise é a mina que a Mikasa salva no começo do anime, quando vem o maluco com a carruagem. Ah, e aí depois ela vira do desreconhecimento e morre. Isso, ela... Mikasa, eu sou muito sua fã. Posso cheirar seu cachecol e ser uma psicopata? E essa é a Louise. Pode passar a Louise. Morra a Yelena. Obrigado pela Raid. Sejam bem-vindos. E o maluco que parecia muito brabo e morreu de um jeito muito ridículo. Ou... São os dois do time do Levi, não é? Não lembro. Eu lembro que ele morre de um jeito muito triste. Porque ele tem uma pose muito de cara brabo. É, sim. E ele é o que mais morre chorando e desesperado. Cara, mas eu vou botar o Zacarias, porque ele tem Zacarias no nome, irmão. Eu acho que essa daqui morre no castelo. Ah. Quando acaba o gás deles no castelo. Esse castelo aí foi muita gente pro sábado. Mas pô, Zacarias aí, uma homenagem ao nosso querido brasileiro aí. Na verdade, não sei quem é Zacarias, tá? Se o Zacarias falou alguma coisa aí preocupante ou ofendeu alguma minoria. Não sei quem é Zacarias. Deixando claro a minha fala. Foi só porque é um nome brasileiro e eu acho que é um comediante. Ai, meu Deus. Aí vai lá, sai. Os da internet tem que se explicar mesmo. Não, sai lá a matéria de Zacarias. O maluco do parquinho. Eu não, sai fora. Segunda rodada. Mikasa. Mikasa. Agora aqui vai ser rápido. Agora vai ser rápido. É. Não vai ter muita explicação. Mikasa. É, Eren. Eren. Pai da Sasha, desculpa, mas Eren. União com pão. União com pão. Bravo. Eu gosto dele também. É, ele é legal, cara. Nossa, é, tá. E aí? Eu vou pôr na minha preferência. Vai de Falco. Eu nunca achei o Levi tudo isso. O quê? É, eu digo isso, cara. Você nunca achou o Levi tudo isso? É. O Levi, ele é o Charizard do Attack on Titan. Ele é o Sasuke do Attack on Titan. Ele é pra isso. E eu não consigo comprar a ideia. Não acho ele tudo isso. O Falco, criança inocente, conquista as pessoas pelo carisma. Gente, finíssima, finíssima. Só queria, assim, dar uma bitoquinha na mina que ele gosta. Pô, depois vai lá, pega uma responsabilidade absurda. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nosso menino Falcão aí. Que, mano, meu personagem favorito. Acho que ele com o Armin vai ser uma difícil escolha, mas... É. É o Falco. Nossa senhora. Todo mundo agora me crucificando. O Levi definitivamente não é o Sasuke do Attack on Titan. Ai, eu não, 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 não consigo, não consigo. Ele seria... A Sakura. A Sakura. Vai, a Sakura é brabo, hein? Acho que ele seria mais, sei lá... O Itachi. É, é. É aquele personagem que todo mundo considera o mais forte que se... Que quando aparece, geralmente resolve todos os problemas. Ou fica cadeirante. Só é 880. É, então... Mas é, sei lá, não... Falco, então? Falco. Levi, você foi legal, assim, mas... Pombo e passarinho. Quem vai? Cara, passa a Emir porque... Tá. Relevância. É, vamos pela história. Ok. A Kaia, mas... Duas sem relevância também? Ah, não, a Kaia tem os momentos dela ali. Ela... Ela deu uma corda na Gabi legal. Preciso perguntar? Habibs ou cachaça? Vamos de cachaça. Alguns tão fáceis. Nossa. E aí? Mas, né, eu gosto muito do Nicolo, mas a Gabi... A Gabi... Eu entendo o quanto ela sofreu. Gabi, você tá no meu coração aqui. Vou tatuar a Gabi no meu peito com um fuzil na mão. Nem posso, eu moro no Rio. Pai de Gabi mesmo? Vou de Gabizona, cara. Eu gosto dela. A Paçona se cria tudo, hein? Tô, tô. Marleyano... Não, não, não é Marleyano. Uau, quem será? Bomba Atômica versus Bebeto Cindo. Eu vou de Armin, obviamente. Agora tá ficando mais justo o maincast. É. Ah, história, né, cara? A nossa mãe aí, de todos nós. Definitivamente. É, Petra, você chegou até aqui por pena, né? Cê sabe. Vamos de Kenny. O Kenny passou e o Levi não. É. Tudo roteiro. Não, mas o Levi lutou com o Falco, o melhor personagem do anime. Zacarias, adeus pra você. Vamos de Connie. Agora tá mais fácil, tá mais fácil. Agora facilitaram a minha vida. Fique, né? É o cara que ganhou só do Flock. Zique não, Ziquezão. Caraca, é ele contra a mãe. Que poético, né? Que isso! Mas é isso aí, cara. Às vezes... Aprendi com um filme ou uma série do Yu Yu Hakusho. Eu tava vendo a live action antes da gente entrar na live. E aí o Uramesh que falou, você não sabe como é a dor da mãe vendo um filho morrer. Então, por isso que a gente passa o filho. Só isso mesmo. Assim, eu acho que pode ser... Depende muito da situação, mas se os dois são bons, eu acho que é sempre mais fácil... Melhor o filho ser salvo. Sim. Porque o filho tem mais vida pela frente. Isso, é. E a mãe daria vida pelo filho. Isso. E a mãe já tá véia, né? Vai de Vasco em algum momento. Então, que o filho aproveite. Eu acho que é melhor um... É muito mais triste uma mãe enterrar um filho do que um filho enterrar uma mãe, eu acho. Isso, papo reto. Porque, pô, o filho enterrar uma mãe é um evento canônico. Você sabe o que vai acontecer em algum momento. Agora, nenhuma mãe sabe que o filho vai morrer antes. Exato, exato. Fica a reflexão do dia, rapaziada. Enterrem a mãe de vocês. Daí as pessoas chegaram na raid, a primeira coisa que elas ouvem, enterrem suas mães. Enterrem suas mães. É isso, rapaziada. Esse é o Matoso. Pra quem não me conhece, eu enterro mães vivas. Esse é o meu passatempo. Bom, eu acho que esse aqui vai ser fácil também, né? É, obviamente. Eu vou de Kandyshand. Obviamente o Heiner, né? Heiner, mano. Heiner. Tadinho. Essa foto dele representa ele tão bem, cara. Ah, ah, ah. Tá fácil. Mas a cabeça dela... Agora vai começar a dificultar. Nossa, não, não. Caraca. Agora vai começar a dificultar. Vou tomar pedra, mas Gabi. Falei. Gabi acima de Mikasa. Gosto demais da Gabi, cara. Tadinha, cara. Eu gosto dela. Eu entendo o lado dele. Galera, ela só era uma criancinha, cara. Nossa senhora. Eu não gosto da Mikasa. Não, eu gosto. Eu gosto muito da Mikasa. Ah, eu não gosto da Mikasa. Mas... A dependência emocional dela do Eren me deixa muito coisado. Vai escalando. Tipo assim, eu gostava dela, mas vai escalando e tal. Essa dependência emocional dela é muito paia. Mas, cara, a Gabi, ela vai desenvolvendo, né? Desculpa a todos que eram fãs de Matosinho, Análises e Review, mas essa é a verdadeira opinião que estava dentro de mim que estava dentro de mim há muito tempo. Eu te amo, Gabi Brown, entenda. Nossa, falei até igual a voz do Falco aqui. Voltou. Gabi, cara. Maravilhoso. E é isso. Cara, já que eu estou sendo eu agora, assim, sem a máscara de... A máscara esconde a revolta de um ninja. Eu já falei que eu era fã da Gabi. Gosto muito do Eren. Mas o Eren foi a minha fase é de adolescente. Hoje em dia, na fase adulta, com depressão, sete filhos nas costas, pegando o metrô cheio. Cara, vai passar todo mundo de Marley. Marley acima de tudo. Faxon Jäger é uma mentira. Gente, eu menti. A Faxon Jäger era tudo fake. Reiner, eu entendo o seu lado, irmão. Eu sei como é pegar o metrô cheio. Eu sei como é ter sete filhos. E é difícil, Reiner, eu sei. Cara de cansado. Acho que realmente não tinha print melhor pra... Até o braço escorando, cara. Quando você não tem lugar no metrô, não consegue se segurar. E tem uma senhora sentada no lugar. Lá você fala, putz, vou ter que dar meu lugar pra velho. Eu odeio dar meu lugar pra velho. Aí você se encosta na porta do metrô e fica assim. Eu odeio quando isso acontece. É isso. Tá bom. E aí? Cara... Os dois, eu chamo ele pro churrasco, irmão. Os dois mais de... Os únicos dois que tem a cabeça no lugar do anime inteiro, tá ligado? Mano. Um ia levar a cerveja e o outro ia levar a carne, irmão. É literalmente os brother. Mas eu, como não sou do time dos álcool, vou com meu mano união com o pão porque ele vai levar a carne. E é isso aí. Uma carninha no churras. Nossa, muito bom. Mas, menção honrosa ao Hannes. Muito gente fina. Difícil, porque eu também não sou muito fã da história, não, cara. Assim... Ai, que eu sou a Crista e ai, meu nome é história. Eu odiava a história. Passei quase independência em todas as vezes. Nunca tirei mais do que sete em história. Até hoje, não sei a história do Brasil. Então, morra a história. Vamos de pique. Nossa senhora. Eu tô vendo qual vai ser o cast final disso aqui. Cara, eu gosto do Kenny. Gente fina. Mas? Não, pode passar ele. A caia é legal, mas... Pode passar, pode passar. Como é que o Kenny tá chegando tão longe? Bom, já sei, né? Ah, 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 ah. Quem será? Zikzão, né, cara? Quem será, né, mano? Nossa senhora. Para, você também não gosta da Irmir, pô. Não gosto mesmo. Falo mesmo. E aí? É, então. Cara. É agora, é agora que... Assim, o pessoal vai acumulando as coisas, né? E agora que vem meu cancelamento aí, mas... Erwin, pode ir pro saco. Corny, eu escolho você. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Esse silêncio diz tudo. Gente, se esse Void sumir, eu e o Dante tivemos uma briga em off. Ele me bloqueou no WhatsApp. E é isso. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não, sem problema. E agora? Nossa, não, 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 não. E agora? Essa tinha que ser a final, não. Nossa, já era. Acabou tua final. Eu escolho eu morrer. Eu posso me escolher morrer. Eu não quero ver nenhum dos dois morrer, cara. Nossa, nossa. Não pode. Nossa. Você vai ter que ver um dos dois agonizando e não vai ser nem na final. Por quê? Porque o mundo é injusto, igual até quando Titan ensina. Caraca, cara. Peraí, peraí. Nossa, isso... Nossa, irmão. Tá. Cara. O Armin, eu gosto muito dele, cara. Eu gosto de tudo nele. A evolução do personagem, o amadurecimento e tal. E o Falco representa a inocência, né, cara? O Falco, eu acho que tem a inocência do Armin antes dos traumas. Então, é tipo, é como se eu estivesse falando com o Armin do passado, que foi pego com um super poder e uma responsabilidade muito maior do que ele deveria. E o Armin, que é o homem que viu como que é a vida adulta e falou, nossa, eu sou triste. E, cara, sei lá, mano. Eu não consigo ver os dois morrendo até... No anime, eles não morrem. Sabe, eu não chorei com nenhuma morte de Shingeki, mas eu acho que se um dos dois morressem, se pá, eu choraria, cara. Mas você viu o Armin quase morrer e o Falco também. Mas, tipo, ah, cara, sei lá, sei lá. Eu fiquei muito triste quando o Armin quase morreu ali naquela cena. Mas quando foi o Falco, eu não senti tanto, pra ser sincero. Então, pô, cara, eu acho que o Armin, também o tempo que eu acompanho o personagem e tal, eu gosto do desenvolvimento dele. Então, Falco, me desculpa demais. Ih, matou a criança. Mas, mas... Matou a criança. O Erwin nunca teve chance. É, não, o Erwin... Cara, é o Armin, é o Armin, né? Não tem como. Armin, Armin. Bom, já sabemos quem vai sobreviver até o final. Nossa, que isso, já? Ah, injusto, são... Mano, meu top personagens vai entrar, tipo, Falco, Armin e Kony, tá ligado? Vai o Armin versus o Kony. Cara, vai, vai, pode, pode, pode botar, pode botar o Armin. Kony, desculpa, te amo, sua burrice condiz aí, igual eu, mas... Vai dar um abraço na mamãe, Kony. É, vai, vai lá ver sua mãe. Nossa! Não, agora pegou, pegou nos meus pontos fracos, né, cara? O site não tá sendo gentil. Não, não mesmo. Cara... Nossa, eles são da mesma família, cara, que bizarro. Nossa, eu vou fazer o seguinte. Eu troquei um papo com o meu mano Reiner no WhatsApp, e ele me falou que ele daria a vida dele pela Gabi. Ele mesmo já fez isso no anime. E, então, Gabi, você pode passar. É uma criança, tem muito que viver ainda. E você já tá fazendo hora extra, né, amigão? Vai lá, pode. Pega isso, tudo que ele falou, e deixa do lado o presunto do Armin, tá? Do Armin, não, do Falco. Do Falco. O presunto do Falco, tá? Mas é porque o Reiner... O presunto do Falco apodrecendo, cheio de mosquinha, tá? Não, não. Do lado, assim, enquanto ele fala, não, Gabi, você é uma criança, tem tudo pela frente, tá? Não, cara. Tem tudo pela frente. Reiner, pode pegar a sua aposentadoria. Vai lá pegar o seu décimo terceiro. Gabi, eu escolho você. É isso. Ah, o Kenny passou aqui por piedade, né? O Zic, pô. Kenny deu sorte. Deu sorte de só bater com gente ruim. Ziczão. Ok. Ah! Agora vem as quatro duplas de quem não se importa tanto. É, então... Não. Ok. Fou na união com o Pão. Eu preferia um churrasco com ele do que um rolê com a Pique. Preferia casar com a Pique. Cara, Gabi. Eu gosto de você, Zic, mas a Gabi tem um lugar. Mano, se pá, eu acho que foi por conta do carinho que eu peguei nela, por conta do canal, eu acho, na real. Sério? Porque... Nossa, foi muito tempo fazendo coisas com a Gabi, ela sendo principal e tal. Então, eu acho que eu consegui entender muito o lado dela, sabe? Tipo, então... E quando eu dava hater nela como personagem matoso, o Analyzer Shingekir, eu entendi cada vez mais o lado dela. Então, Gabi, Gabi, pode passar, Gabi. Então vai ser Gabi e Armin na final, porque eu duvido que o Armin vai ganhar a união com o Pão, né? Nossa, sim, é... Desculpa, a união com o Pão, o churrasco, a gente vai fazer outra hora. Pode ir lá fazer o churrasco com arranjo de carvão. Tamo junto. É muito legal fazer um desses e sempre ter um personagem muito arevra que chegou até aqui, viu? Só por causa do... 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 Literalmente. Bom, e aí? Cara... Eu vou no salvador da humanidade. O salvador de... É... 30% da humanidade, se eu não me engano. É no quê? Se você pensar, 30% da humanidade. Onde só tem 30% da humanidade, a humanidade é a humanidade inteira. Ah! Então, Armin, Arlert, você é o meu Fav. Pode sobreviver. Gabi, me desculpa, guerreira, lutou muito, mas... Armin, precisamos de um Armin pra salvar o universo. É isso aí, Armin. Volta na live quando ele falou, Gabi, você é uma criança, tem muito pela frente. Morra, criança, é o Armin! Morra! As duas... Uma de cada lado, assim, ó. Uma de cada lado, pegando mosca. É, cara, é o Armin, né? Não tem como. É o grande. O herói, o herói. Tá aí, escolhido. E é isso. De todo o elenco, já tá com o Titan. A Gabi cinzada ali, tadinha. De todo... É, não, é. Virou camisa de saudade, ela. Já, virou. Vai, rapaz, irmão, ficar com Deus. Irmão desse, tão cruel, que a gente vive. Mais um dia, onde a luz se acende, começa tudo tão bonito. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Vocês são tudo o que eu preciso. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. É, Gabi. Aí, o personagem favorito, então. Quem o Matoso salvar... Não, vou mudar a frase. Quem o Matoso mataria do elenco, é a Gabi. É, é. É isso. É isso. De todo elenco, o único que importa pra ele é o Armin. O resto morra. Sim. Desculpa aí, triste realidade, mas... É. Meu queridão, Armin Arlet. Ai, Armin, meu querido. Quer fazer um comentário final sobre a série? Cara, tô de boa, meu personagem preferido ficou vivo até o final do anime, fez as coisas certas e salvou o mundo. Gosto muito de você, lourinho oxigenado. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri